Cuidar da infraestrutura de um país é um enorme desafio para milhares de empresas concessionárias responsáveis por essa tarefa. Energia, transportes, água e saneamento são exemplos de serviços fundamentais para a sociedade. O uso de um sistema integrado de gestão de ativos possibilita que as áreas de operação e manutenção dessas concessionárias atuem de forma coordenada, otimizando a confiabilidade das instalações, com políticas sofisticadas, planejamento eficiente e execução bem controlada. A Informa Software possui larga experiência em soluções para gestão integrada de ativos, destacando-se por sua forte presença no setor elétrico brasileiro. Seu software Equipment é usado no gerenciamento de dezenas de geradoras e distribuidoras de energia, além de estar na maioria das empresas responsáveis pelas linhas de transmissão do sistema interligado nacional. O Equipment tem por base o ciclo PDCA, Planejar, Fazer, Verificar e Melhorar. Neste ciclo, os processos estão em contínua evolução. P. Planejar. Estabelecer políticas, definir a programação de trabalho, reservar materiais, distribuir atividades. Com o Equipment, esses processos são realizados de forma estruturada e colaborativa. D. Fazer. A comunicação entre as áreas de operação e manutenção e a disseminação da informação e do conhecimento são importantes fatores para a produtividade e segurança nos serviços de infraestrutura, a exemplo de instalações elétricas. C. Verificar. O Equipment permite ao gestor medir o desvio entre os resultados obtidos e o planejado. C. Relatórios apresentam indicadores gerenciais que auxiliam na avaliação das demandas. A. Melhoria. O Equipment gera registros auditáveis para promover qualidade e rastreabilidade e incentivar a evolução de processos. C. Atuação em outros segmentos. Os produtos da Informa são aplicados em outros setores de infraestrutura, como empresas aeroportuárias, podendo ainda ser usados na distribuição de óleo, água e saneamento e até na gestão de distribuidoras de gás. A Informa possui profundo conhecimento na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. C. Sua rede de parcerias com universidades e centros de pesquisa, aliada à experiência no setor elétrico, a credenciam na concepção e execução de projetos de P&D, que atendam, inclusive, as exigentes agências reguladoras. C. Está entre os valores da Informa investir em qualidade e na formação de sua equipe. A empresa possui certificações de qualidade de software, tendo sido mais de uma vez escolhida como uma das melhores para se trabalhar em Pernambuco, segundo o Instituto Great Place to Work. Localizada no Recife, sua sede está no Porto Digital, o maior cluster de economia criativa da região. Essa é a Informa Software. Uma empresa criativa, experiente e com muita energia para servir sempre melhor aos seus clientes. Legenda Adriana Zanotto